Então pessoal que acompanha a CaririTV.com, a gente está aqui do lado do professor Tinda, desse jogador aqui, esse atleta muito bom da equipe aqui de Boqueirão, o Ines, também o José Arthur lá da Ponte Preta de São Domingos. E a gente aqui teve um off aqui conversando, sabendo das dificuldades que essas pessoas têm para que esse sonho acontecesse, aqui está o resultado. Os verdadeiros homens, os verdadeiros atletas dessas duas equipes chegaram à final com brilhantismo, com suas dificuldades, com suas limitações, mas fejus, uma grande decisão aqui feita na cidade de Boqueirão, aqui no ginásio Ayrton Senna, aqui em Boqueirão. Mas passando a bola aqui, vamos conversar aqui com o experimental que fez o Tinda, com o nosso amigo Willian, do Arthur lá da Ponte Preta de São Domingos, e dizer que muito bom, cara, muito bom transmitir vocês. Mas me diz aí, se deram alguma concentração, como foi que vocês se prepararam? A galera jogou muito bem, como é que vocês acham, e o porquê, de o título ficar em Boqueirão? Muita vontade de todos, né, e a participação ao dinheiro de todos, a força. Como é que foi levado esse título para o Boqueirão, que ficou aqui mesmo? Graças a Deus, que ele saiu com histórias. Esse é o Willian, que acabou de falar com a gente, mas eu vou perguntar a ele, se for para dedicar esse título, você gostaria de dedicar esse título a quem? Ah, o meu pai que faz título Willian, ele é o Patrônio das Pares, está sempre junto comigo, de uma lá da Pai. Beleza, aí é muito simples, aí o nosso amigo Willian, fala com maior clareza, vamos falar um pouquinho com o Arthur, lá de São Domingos do Cariri. Arthur, a gente viu as dificuldades que vocês tiveram para chegar até aqui, não deu para ser campeão hoje, mas quem sabe o ano que vem, né? Então saiu o Arthur, e quero perguntar a ele o seguinte, Arthur, tudo bem que não deu para ser campeão, mas saiu um troféu aí de vice-campeão, que também já é um grande polquista, né? Se for para dedicar esse título, você dedicava a quem? Encarra a minha família e demais de São Domingos, eu sou de São Domingos, sou do Caralho, e eles foram a casa de mim lá para jogar, e hoje eu trai por eles. Então beleza, a gente quer parabenizar esses dois ícones, já sem nenhuma sombra de dúvida, está uma palavrinha do técnico também lá de São Domingos, lá da Ponte Preta de São Domingos, do Cariri, vai bater um papo com a gente aqui também. A gente vai agradecer aqui ao Willian e ao Arrú, que estiver do nosso lado aqui, e dizer que se Deus quiser, o ano que vem, a gente quer ver você em nosso final novamente. Vamos aqui conversar com o Gildo, o técnico da Ponte Preta lá de São Domingos. Poxa, Gildo, a gente se emocionou para o Soutinho, sem nenhuma sombra de dúvida, mas também se emocionou, sabendo das dificuldades que vocês tiveram para chegar até aqui, na cidade de Boqueirão, e trazendo esses jovens bons de bola. E, diante de tudo, a gente quer parabenizar você, porque o exemplo seu foi seguido muito através desse camarada aqui para o Soutinho, que está ao nosso lado, que foi também uma das pessoas que se empenhou ao máximo para tirar as crianças das ruas, afastando as crianças das drogas, e, consequentemente, o futebol, o futsal, é um dos grandes motivos para alcançar grandes êxitos. Então, a gente quer te perguntar aqui, como é que você planejou, como é que você recebeu esse convite, e como você montou essa forte equipe que você trouxe para a decisão? Primeiramente, agradecer a eles pela boa vontade deles, pelo convite. E dizer que, antes de mim, tinha um rapaz que o nome dele é... Deja Ilson, que, infelizmente, ele, pela dificuldade do nosso cara, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, mas ele era um grande incentivador deles, pediu para me assumir, eu assumi com muita satisfação, porque eu sei que eles são bons de bola, são boas pessoas, a gente tem uma dificuldade grande, que a gente não tem ajuda, lá em São Domingo, do órgão público, do município, que não ajuda a gente nada, mas a gente está aí, todo ano que for convidado, vamos entrar, vamos fazer todo ano uma rifa, um perfume, de qualquer coisa que for doado, para estar aqui, e Deus quiser que o ano que vem, vamos ser campeão. Muito bem, gosto de ver assim, o Gil daí, falou com clareza, das dificuldades, que não teve apoio, da gestão pública, a gente faz até um apelo, já que a gestão pública não apoia, que a comunidade em si apoia o Gil, juntamente com essas crianças, acerta todos aqueles aí, de São Domingos, que acompanham a nossa página aí, pelos Facebook, essa é a carilhentv.com, também trabalhando nesse, nesse aspecto aí, então o Gil, que é falar mais um pouco, que a gente vai deixar à disposição, mas a gente deixa aqui o apelo, a toda a comunidade aí de São Domingos, que ajuda esses jovens, a trabalhar, a desenvolver o esporte nessa cidade. Bom, eu tinha esquecido, agradecer a todas as pessoas, que compraram a rifa, o perfume, muito obrigado, e o ano que vem, estamos na sua porta de novo, pedindo ajuda de novo, muito obrigado, Deus ajuda a todos. Adoçando as palavras do Fabiano, é que, veja bem, em termos de comércio, vocês queridos amigos, caídos de São Domingos, né, foi o ciclo muito rápido, no ciclo, eu lecionava lá, educação física, em Cabaceiras, então vejo de perto aqui, nós trabalhamos com muito orgulho, aqui o Zeninho, o Ivan, o Fabiano, né, é que, comércio, não fecha as portas, abra as portas, porque vocês vejam de perto, essa juventude, garra a mente, é, procurando a alegria deles, próprio, né, sendo incentivado, você próprio, professor, e, tirando, porque do vício, da droga, certo, que renda em todo o nosso país, né, em todo o país, não, no nosso mundo geral, então, vamos pensar positivo, ajudar, não precisa chegar, você chegar com 50 reais, senão, um pouco com Deus, é muito, e fazendo o futebol, e a alegria dessa juventude, é muito mais, certo, sucesso, parabenizo você, professor, né, essa juventude, que eu, que eu vim aqui, né, pelo convite do Fabiano, e vim a disciplina, reinou muita disciplina, aqui dentro da quadra, vocês foram, também, parabenizados, pela, a torcida que veio aqui, é, da nossa cidade, o ginásio estava cheio, cheio dessa forma que, além de ser, é, é, decisão, mas, provou que, foi uma grande decisão, de São Domingos, e Muguerão, parabéns, viu, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos aqui, a nossa cidade, cidadão querido, que é Muguerão, no esporte, seja bem-vindo lá também, então, a gente quer agradecer aqui, ao Gildo, e a toda a sua equipe, da Ponte Preta, lá de São Domingos, que deixe já, um bom retorno aí, que Deus possa acompanhar, os retornos a essa cidade, mas, fica aqui o nosso apoio, a gente vai cobrar, sempre na medida do possível, porque a carinha de TV é assim, tem que fazer as coisas acontecerem, vamos bater um papo aqui, agradecendo já a Gildo, aqui pela presença, fica aqui o nosso abraço, o nosso desejo, se Deus quiser, o ano que vem, quero ver vocês na decisão novamente, um abraço a todos.